Olá, sejam bem-vindos. Essa é a primeira aula sobre romantismo do curso de História da Música da Escola Livre de Música da Unicamp. Meu nome é Alexandre Abreu e a gente vai falar um pouquinho sobre os temas que foram discutidos na aula. O primeiro deles foi a relação entre o romantismo musical e um movimento literário que aconteceu na Alemanha no final do século XVIII. Esse movimento tem o nome de Sturm und Drang, na sua tradução, Tempestade e Ímpeto. E ele foi um movimento de reação ao racionalismo do antigo regime, de reação geral ao antigo regime. Ele é um movimento exclusivamente literário, mas tem uma relação muito forte, teve um impacto muito grande na Europa e teve uma relação muito forte com o romantismo na música. A gente pode dizer de modo geral que os valores de equilíbrio e racionalismo do classicismo resvalaram no despotismo esclarecido em profundas crises, originando guerras e revoluções por toda a Europa, inclusive nas Américas. Esse é o pano de fundo histórico para a construção e o desenvolvimento desse movimento. Os escritores do Sturm und Drang desenvolveram obras carregadas de misticismo e um certo realismo fantástico, igualmente uma grande espontaneidade de individualismo. O indivíduo é um dos grandes temas do movimento, é um retorno às características específicas do indivíduo. Tem um tratamento muito especial sobre a retomada de temas de Homero, do bardo oceânico, Shakespeare, do folclore nórdico, da poesia popular e inclusive da Bíblia luterana. A ação se desenvolve por cobiça ou vingança, revelando a ambiguidade dos dramas reais. O recorte temático do movimento é profundamente anti-aristocrático, valorizando, por outro lado, a realidade e a natureza dos humildes com suas dores e temores. A natureza, inclusive, vai ter um papel muito importante nas narrativas. A retomada da temática oceânica é um dos pontos importantes, de um modo geral. O bardo oceânico, na realidade, é um conjunto de poemas épicos supostamente compilados por James Macpherson, esses escritores escocês. No fundo, esses textos eram criações originais do escritor, mas o sucesso foi tão impactante na Europa, um sucesso tão grande que, mesmo em vista da constatação da farsa, eles continuaram sendo valorizados. E eles têm um papel muito importante dentro do movimento. A gente destaca a obra de Goethe, que é o principal escritor do movimento, e, em especial, a obra do Prometheus de Goethe. É um mito que tem um apelo claramente anti-aristocrático. O fogo dos deuses que é roubado, ser compartilhado entre as pessoas. A condenação de uma agonia perpétua. Porque a gente retirou um trechinho, né? Quando tudo deseja, alegria e dor, e um tempestuoso gozo de desintegrar-se, e então recriar-se-á um sono de felicidade. E aí tu renascerás novamente jovem, para novamente temer, esperar e desejar. Esse ciclo que destaca do Prometheus. Ele pode dizer, em geral, que o mito de Prometheus se relaciona com as mudanças políticas verificadas no período e o próprio questionamento da aristocracia, uma vez que o protagonista subverte a ordem estabelecida a entregar o fogo divino aos homens. Sua condenação também parece demonstrar a condição humana implicada neste ato. Prometheus é condenado a ter o fígado devorado por uma águia todos os dias, eternamente. A repetição, monotonia e inutilidade do castigo, que lembra de alguma maneira Sísifon, parecem destacar a relação existente entre o fogo dos deuses e a razão, e entre o próprio castigo e a condição humana, o ciclo inevitável de desejo, medo e morte. O elogio ao ímpeto individual, em contraste com a grandeza da natureza, que sintetizam o movimento, revelam uma inspiração ao mesmo tempo arrebatadora e aterrorizante. O homem é aquele a quem seria dado governar, por meio de um embuste, uma natureza imensurável, muito maior que ele, contando para isso apenas com a sua própria mesquinheza, orgulho e medo. O embate oriundo dessas condições seria o pano de fundo para uma boa parte das narrativas do movimento. A gente apresenta uma série de quadros do Caspar David Federich, que é um pintor que explora justamente esses planos, o homem pequeno, o gigantismo da natureza. A natureza proposta pelo romantismo é contraposta ao indivíduo. O artista, sempre um solitário, se confronta com a natureza, fato que ressalta o caráter único de sua vocação. A originalidade e os méritos individuais nascem aqui. Sob a égide do romantismo, o artista é o elogio ao homem. Então, é sob esse contraste que a gente estabelece uma boa parte das temáticas do romantismo. Uma característica fundamental do movimento é o seu pendor para o ilimitado, em dois sentidos diferentes, embora relacionados entre si. A arte romântica aspira a transcender uma época ou um momento determinado, captar a eternidade, a recuar até os confins do passado e a projetar-se no futuro, abarcar o mundo inteiro e mesmo às vastas distâncias do cosmos. Por oposição aos ideais clássicos da ordem, do equilíbrio, do autodomínio, da perfeição dentro dos limites bem definidos, o romantismo ama a liberdade, o movimento, a paixão e a busca do inaquimismo. E, precisamente porque o seu propósito nunca pode ser alcançado, a arte romântica é marcada por um período de carência e de procura da perfeição impossível. O símbolo do artista impossível, do gênio incompreendido, ilustrado em tantos exemplos. Esses grandes motes, o grande virtuoso, o grande compositor, o artista incompreendido, são, no fundo, também trajetórias inspiradas pelo romantismo. Então, a gente pode dizer que, em linhas gerais, agora se restringindo à música propriamente dita, o movimento tem um caráter não formalista, ou seja, também em oposição ao modelo clássico, dando uma ênfase sempre maior à expressividade individual do compositor e valorizando o uso de formas livres e rapizódicas. A valorização do particular, esse é um ponto muito importante, fosse ele individual, ou seja, relacionado à inspiração única do artista, impressões, devaneios, sonhos, fantasias. Esses termos são largamente utilizados. Ou coletivo, como o uso particular do material folclórico e nacional dos países de origem. O movimento explora temáticas mitológicas e fantásticas, como a gente já viu, com a importância do par do oceânico. O virtuosismo como uma expressão dramática e não apenas como um íntimo superficial, um outro ponto importante. A valorização de texturas contrastantes. A gente tem universos musicais bastante distintos. De um lado, a grandiosidade da orquestra que se desdobra, em contraste com o ambiente inquimista da música de câmara e dos salões. E o embate entre a música abstrata e programática, que são os dois grandes eixos desenvolvidos ao longo do romantismo. A gente pode dizer que, enquanto no classicismo havia uma grande preocupação pelo equilíbrio e estrutura formal e a expressividade, no romantismo os compositores buscaram uma maior liberdade da forma, uma expressão mais intensa e vigorosa das emoções, frequentemente revelando seus sentimentos mais profundos, inclusive os sofrimentos. A gente falou um pouquinho dos grandes gêneros, dos grandes compositores, que são, no fundo, uma figura própria do romantismo. E a gente destaca aqui também os grandes virtuosos. A gente apresentou algumas obras de Paganini, de Liszt, como dois grandes representantes dessa música virtuosística, feita pelos limites da execução. Em especial, os estudos de execução transcendental de Liszt. Um outro ponto que foi trabalhado na aula foi a questão desse embate entre uma música abstrata e uma música programática. A história da música do século XIX indica que os compositores dessa época evoluíram em duas direções. Essa é uma análise do Graut e Palisca, mas bastante pertinente. Ambas tendo como ponto de partida a música de Beethoven. Uma dessas direções tem origem na quarta, sétima e oitava sinfonias. E aponta para a música absoluta, uma música formalista e independente. Ela trata do material musical por ele mesmo, as formas reconhecidas do período clássico. Na outra ponta, a gente tem uma origem baseada na quinta, sexta e nona sinfonias. E orienta-se para a música programática, com formas menos convencionais, capisódicas e livres, e uma estrutura dada por elementos extra-musicais. Aspectos comuns a ambas tendências são a intensidade de expressão, a aceitação dos progressos recentes, do domínio da harmonia e da cor tonal. A gente destacou alguns exemplos de poemas sinfônicos, que são representantes dessa segunda vertente, representantes importantes para a música no romantismo, e em especial dessa vertente programática, como obras de Liszti, Mussolski, Dukai e Sansanis. A gente terminou a aula com esses exemplos. A gente agradece a atenção de todos. Um grande abraço e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti